Música Bom dia queridos, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o professor Rafael Esqueta Estamos aí na nossa terceira questão hoje do Colégio Naval Dessa vez é sobre álgebra, traquejo algébrico, produto notável Bom, antes de começar o vídeo, aquele pedido de sempre Dá uma curtidinha lá, se inscreve no canal que eu não estiver inscrito ainda, beleza? Quem não quiser fazer pela vontade, faz porque é meu aniversário, tá? Você está me dando presente, para mim, tanto faz Se é pelo presente ou se você quer curtir, eu fico grato do mesmo jeito Vamos lá ao vídeo O que ele fala aqui? Que esse número aqui, onde a e b são números positivos É um número real se, e somente se Olha lá Isso aqui é uma raiz quadrada Qual a condição para uma raiz quadrada existir? Um número que está dentro da raiz tem que ser sempre positivo Porque senão ela não existe Então a gente só vai fazer, olha Isso daqui tem que ser maior ou igual a zero, tá certo? Então a2 menos 2ab menos b2 maior ou igual a zero O resto é traquejo algébrico O que a gente vai fazer? Vamos passar esse menos b2 para lá Vai ficar com a2 menos 2ab maior ou igual a b2 Agora a gente soma b2 desse lado aqui Para a gente completar o produto notável e fatorado, certo? A2 menos 2ab mais b2 Se eu somar b2 do lado esquerdo, eu também tenho que somar b2 do lado direito Então b2, com esse outro b2 vai dar 2b2, tá? Então o que a gente faz aqui agora? Isso daqui é o produto notável A fatoração disso é a menos b ao quadrado Olha lá Agora ficou tranquilinho, né? Porque a gente extrai raiz quadrada em ambos os lados Raiz quadrada de número quadrado é sempre o próprio número, né? Na verdade é o módulo do número Então fica aqui, a menos b maior ou igual Quando a gente extrai raiz quadrada de b ao quadrado é o próprio b E a raiz quadrada de 2 é a raiz de 2 Esse parênteses aqui já não precisa mais não Tá? Então agora a gente passa esse menos b lá para o outro lado Então ficamos com a Maior ou igual a b mais b raiz de 2 Agora a gente coloca o b em evidência Fica a maior ou igual a b 1 mais raiz de 2, né? Tirando a palavra real B vezes 1 dá b B mais raiz de 2 dá b raiz de 2 Agora Esse b que está aqui multiplicando Ele desce E pronto A sobre b Maior ou igual que 1 Mais raiz de 2 Tá certo? De cara essa resposta aqui é a letra A Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Que tenham aprendido Peço que quem gostou Dê uma curtidinha lá e se inscreve no canal Beleza, gente? Fico grato por isso Fiquem com Deus Fico grato por isso 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 Obrigado.